...as deputadas e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. Na presidência, no tema do parágrafo primeiro... Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que subscreve o requerimento do regimento mental, e a leitura da Aça em minúcias da reunião anterior. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Sargento, você pode pedir pela ordem, segundo... Porque o requerimento já foi deferido. Já deferiu? Deferido. Porque eu ia, inclusive, pedir pela ordem, presidente. Ata da primeira reunião... Ah, pela ordem. Ah, pela ordem, perfeitamente. Pela ordem, então. É, porque nós temos longas horas ainda pela frente, então a gente precisa ir aquecendo. Eu queria, primeiro, desejar uma boa tarde a todos. Boa tarde. Desejar uma boa tarde a todos os nossos servidores públicos, de forma especial aos presidentes, sindicatos e associações que se encontram aqui no Plenarinho. Quatro. O governo, como sempre, numa pressa enorme de querer aprovar mais uma crueldade para o servidor. Primeiro, é assim que pensa o governador Romeu Zema. Primeiro, eu me dou um reajuste generoso de 298%, a minha pessoa e do secretário de Estado e seus adjuntos. Depois, eu dou para os servidores, os réis mortais, a plebe do serviço público, eu dou para eles 4.62% e deixo eles espirnearem. E depois que eu aprovar os 4.62%, aí é que eu vou fazer um desconto maior com as implicações de contribuições previdenciárias dos servidores públicos e civis do Estado aqui no projeto 2238 do IPSEMG. Então, é muito simples fazer conta. O cidadão ganha um valor X e vai lá e acrescenta a migalha de 4.62%. Depois, ele retira em valores absolutos, enquanto o governo conserte 4.62%, ele aumenta contribuições de dependentes, em alguns casos, em 200%. 200%, gente. Como é que eu dou 4.62% para o servidor e para uma contribuição do seu dependente na sua vínculo com o IPSEMG, eu aumento de 200%. E 200% também foi do teto, que saiu de 250 para 500. Aliás, esse foi 100%. Então, se é algo inadmissível que nós tenhamos uma parcela de servidores do Estado que ganham uns salários péssimos, ganham um salário muito abaixo da média, venha a sofrer com esse impacto. Então, presidente, na verdade, V. Exª e os demais colegas deputados sabem que isso aqui é um processo de obstrução. O pedido de pela ordem para que a ata seja lida na íntegra já é um início de obstrução. Eu quero aqui adiantar para os servidores que nós temos aqui, eu não sei se a minha assessoria chegou a contar quantos requerimentos nós temos, mas nós temos aqui, passa de 40 requerimentos, que é os requerimentos que nós aportamos aqui para a gente poder, pelo menos, encaminhá-los 10 minutos cada um. Aqui hoje, tanto eu como a deputada Beatriz Serqueira faremos essa obstrução, então cada um pode encaminhar 10 minutos. E se eu tenho aqui cerca de 40 requerimentos, então, só aqui nós teremos 400 minutos por cada um. Então nós temos aí 800 minutos de encaminhamento. O que dividido por 60 minutos dá pelo menos cerca de quase... dá mais de nove horas apenas de encaminhamento de requerimento. Então, essa é bom, porque a gente precisa, inclusive, informar o líder de governo, o presidente em exercício da comissão, porque a gente não sabe como é que essa comissão está funcionando, viu, deputada Beatriz? Oi. Porque, para algumas coisas, ela funciona numa rapidez danada. E o presidente e a distância, o presidente e membro da comissão, a distância vem chamando essa comissão, mas ele mesmo não vem até aqui. Então, a gente tem até que alertar o presidente da comissão, o deputado Leonidio Bolsas, que é o presidente, que mesmo a distância ele vem chamando. Será que o deputado Leonidio Bolsas está sabendo das crueldades que estavam sendo colocadas aqui nesse projeto? Será que ele tem a dimensão exata? Porque o Leonidio Bolsas, pelo que eu saiba, é candidato a prefeito lá em Uberlândia. Será que ele está sabendo que ele está pautando isso aqui, está arrebentando com o servidor, com policiais civis, policiais penais, servidores da educação, da saúde, do sócio-educativo, do meio ambiente, de todas as áreas, que inclusive Uberlândia, não é, Marcelo? Tem milhares de servidores estaduais lá em Uberlândia. Então, a gente espera que o colega deputado Leonidio Bolsas saiba exatamente que ele está pautando algo extremamente ruim para os servidores estaduais e que ele, como presidente da comissão, ele teria condições plenas de, inclusive, até mesmo avocar a relatoria do projeto e pedir, fazer um apelo ao governo. Porque quem pauta projeto é só presidente de comissão, viu, gente? É bom que vocês saibam disso. Outro membro da comissão não pode pautar as matérias, assim como quem só pauta projeto em plenário é somente o presidente da Assembleia. Então, seria bom, Marcelo, que vocês se organizassem e fizessem um apelo ao presidente da comissão de administração pública. Olha aí, chamaram uma reunião em plena segunda-feira. plena segunda-feira, coisa que não é normal aqui na Assembleia. Então, presidente, eu fiz o pedido para a leitura da ata na íntegra, até porque nós teremos longo tempo pela frente para encaminhar, inclusive, a própria ata que nós vamos discutir. Presidente, já deixo que minha inscrição já é feita para discutir a ata. Ata da primeira reunião especial da comissão de administração pública da segunda sessão legislativa ordinária da Vizéria Legislatura em 24 de 6 de 2024. Às 9 horas e 10 minutos comparece a reunião do deputado Leonir de Bolsa, membro da supercitada comissão. Está presente também o deputado João Magalhães. Havendo o número regimental, o presidente do deputado Leonir de Bolsa declara aberta a reunião nos termos do parágrafo 1 do artigo 162 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e subscreva. A presidência informa que a reunião se destina a preciar a matéria constando na pauta, receber, discutir, votar por posições da comissão e receber prestações e informações sobre a gestão da Secretaria de Estado, de Governo, da Secretaria de Estado, da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Comunicação Social e a Empresa Mineira de Comunicações no âmbito da Assembleia que fiscaliza prestação de contas, considerando o período 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Registro as presenças dos deputados Beatriz Serqueira e Nayara Rocha e os deputados Sargento Rodrigues, Carlos Henrique, Enes Cândido, Antônio Carlos Arantes, Alisson Thiago, Carlos Soares, Tito Torres, João Júnior, José Guilherme, Coronel Henrique, Adriana Varenga, Dr. Maurício Vitório Júnior, José Laviola, Dr. Jorge Alisson. A presidência convida a tomar assento às mesmas, o senhor Gustavo da Cunha Pereira Varadari, secretário de Estado de Governo, o senhor igual Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, secretário da Casa Civil, Bernardo Assis Fonseca Santos, secretário de Estado de Comunicação Social e Gustavo Mediciano de Oliveira, presidente da Empresa Menina de Comunicação. Em seguida, o presidente Leonidio Bolsas passa a palavra ao secretário de Estado e ao presidente da Empresa de Comunicação para, no tempo da liberação 2.705-2019, prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, conforme dispôs no artigo 54 da Constituição do Estado. Em seguida, os parlamentares escritos em termos da supercetada deliberação, dão início às interpelações que são respondidas pelo secretário, conforme constam nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e termina a levantar toda a ata e encerra os trabalhos. Para discutir a ata, presidente? Para discutir, a palavra da deputada Beatriz Serquilo. Presidente, primeiro, desejar uma boa tarde, que nós tenhamos uma boa semana, porque hoje é segunda-feira, cumprimentar todos os meus colegas de comissão, cumprimentar as pessoas que são servidores, servidoras, dirigentes sindicais, presentes aqui em mais uma reunião. Estou vendo o pessoal do Sindicute, do Sindicute Públicos, do SISIPSENG, da Polícia Civil. Faltou alguém, gente? Sindicato dos Delegados. Enfim, as pessoas que estão aqui, eu não sei há quanto tempo, todo dia, todo dia. Presidente, foi chamada uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para amanhã, às 14 horas, com este projeto na pauta. Eu quero informar que este projeto não sairá da Comissão de Administração Pública a tempo de ser pautada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, eu não compreendo já. Quer ver? Está aqui. Acabei de ler no site. Vamos ver junto aqui, porque, às vezes, estou falando coisa errada e é feio falar coisa errada. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, não é que está, gente? Manhã, 14 horas, no Plenário 1, pauta PL 2238. Não é esse que é o do Ipseng? É. É uma tática. É isso que eu queria lamentar. Porque as sucessivas convocações, elas constituem uma tática para dificultar o acompanhamento da sociedade em um projeto. porque, se o projeto está agora, pela primeira vez, pautado na Comissão de Administração Pública, nós sabemos, todos nós sabemos, que esse projeto não será votado hoje o máximo que o governo vai conseguir. Se tiver paciência, se tiver tempo, se topar perder a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, que é hoje, no final do dia, se topar tudo isso, no máximo que o governo vai conseguir chegar é na distribuição em avulso. Nem sei, falei certinho? Falei em avulso mesmo? E aí, ao distribuir em avulso, ele pode chamar uma reunião para seis horas depois. que, se for uma reunião de madrugada, a gente vai passar a noite aqui. Deputado Sargento Rodrigo já fez as contas o quanto que dá de tempo dos requerimentos de obstrução. Então, o tempo dele é dobrado, porque eu estou aqui também, o tempo dos meus requerimentos será dobrado, porque ele está aqui também. Quem sabe, daqui a pouco, chegue um terceiro membro do bloco obstrutor e nós teremos três deputados e deputada fazendo obstrução. Então, este projeto não será votado amanhã na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas eu começo a achar que isso é uma tática para confundir a sociedade e dificultar o acompanhamento pela sociedade da tramitação de um projeto. É um projeto que impacta na vida de quase um milhão de pessoas diretamente. Então, é um projeto que, sendo favorável, sendo contrário, sendo favorável parcialmente, contrário parcialmente, cada um vai formando a sua opinião, é um projeto de grande repercussão, de grande impacto. Mas aí você vai chamando sucessivas reuniões, essa reunião de hoje, por exemplo, eu cheguei a fazer um apelo que ela não fosse agendável, porque está acontecendo, nesse exato momento, no outro prédio aqui da Assembleia, uma reunião do Fórum Técnico de Ciência, Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Fórum Técnico que eu coordeno. É a última reunião antes das atividades regionais. Eu pedindo uma cortesia, porque era importante que eu estivesse nessa reunião, que está acontecendo no prédio aqui do lado, mas eu não fui atendida, mas tudo bem, a gente está aqui para fazer o trabalho da gente onde quer que seja necessário. Mas esse projeto não vai sair da comissão com a rapidez para ir para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária, como o governo está desejando. Eu acabei... As minhas preliminares foram tão longas que eu não entrei na ata, presidente, mas na ata eu gostaria que constasse que o secretário de governo não respondeu aos meus questionamentos. E um deles que eu quero destacar foi sobre qual o cronograma que o governo do Estado planeja para a tramitação do IPSM. Eu não falei errado, não, nem lá, nem aqui. Por quê? Porque o governo pretende, na lógica do governo, ele quer aprovar o IPSM nesse semestre, vai passar as eleições e, depois das eleições, na minha avaliação, o governo vai pautar o IPSM. E aí, esse foi o meu questionamento. Qual é o cronograma e o planejamento? O secretário de governo, estou finalizando, presidente, o secretário de governo não me respondeu. E eu me pergunto por que ele não me respondeu. Porque se ele tivesse, se o governo tivesse com a ideia de não mexer no IPSM, ele teria dito não, não pretendemos mexer no IPSM. Mas o governo vai, sim, mexer no IPSM. Ele só dividiu de modo que ele consiga tramitar um projeto de cada vez, dificultando um processo mais robusto de questionamentos aos dois projetos. Então, faz um de cada vez e, ao terminar um, ele vai tramitar o outro. E isso, o secretário de governo, que é nosso colega aqui da casa, por isso que eu sempre falo, deputado, Gustavo Valadares não me respondeu no questionamento, que foi esse Assembleia Fiscalista da ata que V. Exª acabou de fazer a leitura. Acabei. Acabou. Mas se eu quiser, eu consigo. Para de discutir, por exemplo. Para de discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, atualizando agora o número de requerimentos, questão de pedir a assessoria ali da deputada Beatriz, são nove requerimentos dela e nós assinamos mais três, portanto, são nove, são 52 requerimentos ao todo apresentados. Então, o tempo suficiente, deputada Beatriz, para que a gente realmente possa ficar aqui por 1.040 minutos. São 1.040 minutos e sem prejuízo da discussão da ata. Então, se são 1.040 minutos, nós temos aqui 17 horas e meia de processo de obstrução aqui hoje. Eu quero corroborar com a fala da ilustre colega deputada Beatriz Sergueira que hoje esse projeto não será votado nessa casa e muito menos será votado amanhã na fiscalização. Até porque, para ele ser votado aqui hoje, ele vai ter que superar todos esses requerimentos de obstrução. além de 10 minutos para cada um, nós ainda temos mais 15 minutos para discutir a matéria e também falar sobre emendas. Portanto, nas 17 horas e meia nós pulamos para 18 horas e algo nesse sentido. Eu não tenho pressa, a minha vida foi programada para vir aqui hoje para o processo de obstrução. Eu não moro no interior, como alguns colegas deputados moram, eu moro aqui próximo, portanto, o mais que eu posso fazer aqui é combinar com a deputada Beatriz e falar, olha, você encaminha 10 minutos enquanto eu vou ali na lanchonete, faço o lanche rápido, depois será a vez de V. Exª também fazer. E assim nós podemos revezar tranquilamente. É bom a gente falar isso com muita clareza para dizer que o processo é de obstrução. Em relação à ata, especificamente, presidente, a gente, quando vai ouvir a leitura da ata, deputada Beatriz, a gente vê assim que a própria Assembleia às vezes contribui para o atrofiamento do poder fiscalizador. A ata não retrata realmente aquilo que aconteceu durante a Assembleia Fiscaliza, que nós ficamos sem resposta. Nós temos que chegar e ter a coragem de botar no papel e dizer o seguinte, a ata, a reunião de fiscaliza não cumpriu com a sua finalidade. É isso que deveria estar aqui. Por quê? Primeiro, porque fizeram um modelo para não fiscalizar. Vamos colocar aqui, bem em letras garrafais, botar no português, claro. Me trazem aqui quatro secretários, entope a esplenarinha aqui de deputado, cada deputado faz três minutos de pergunta, cinco minutos de resposta do secretário e dois de réplica do deputado. como que você consegue esclarecer? E a maioria das respostas, a própria deputada Beatriz disse que quando ela indagou o deputado e secretário Gustavo Aladares, não respondeu. Assim foram as minhas perguntas à secretária de Planejamento e Gestão, quando eu questionei que há diversas unidades da segurança pública sem sequer o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, chamado AVCB, e se o decreto do governador lá para os edifícios da cidade administrativa também abranger, onde já se viu a unidade do Corpo de Bombeiros, que é a unidade, que é o órgão fiscalizador não ter o alto de receber do seu batalhão? Aí a secretária simplesmente de planejamento, não, essa pasta quem tem que responder é a outra pasta. Quando a gente aperta o comando da PM, o comando da PM fala que não tem o dinheiro para poder fazer os projetos e deixar isso tudo conforme deve ser deixado, porque lá também tem 92 unidades do Estado na Polícia Militar sem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Das 390 e tantas, 92, um quarto das unidades não tem alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, se acontecer um incêndio, os nossos policiais militares podem sofrer as piores consequências possíveis. Então, presidente, eu, assim, racionalmente, eu diria que V. Exª pudesse suspender os trabalhos após a leitura da ata, conversar com o deputado João Magalhães, porque se estão achando que nós estamos blefando, não estamos não. Está aqui a cópia dos requerimentos, estão todos aqui. Eu, com certeza, nós teremos um longo trabalho pela frente. Então, é melhor que a gente suspenda os trabalhos, tente fazer um acordo, porque nós não vamos arredar o pé daqui. Quem conhece a deputada Beatriz Sequeira e quem me conhece sabe que quando a gente vem para esse tipo de processo, sabe que a gente não vai fugir, não vai correr. Nós não viemos aqui assim, ah, eu vou lá, faço obstruçãozinha e vou embora. Não, nós viemos suspor obstruir. Então, presidente, o que que eu sugiro? Eu sugiro a Vossa Excelência que suspenda o trabalho. E até aqui, deputada Beatriz, é bom que a gente também informe ao deputado João Magalhães que por mais que o governo queira correr com essa matéria, ele não vai aprovar ainda no primeiro, antes do recesso. Porque o recesso nosso vai até o dia 18. E, vou dizer mais aqui com precisão para os senhores e as senhoras aí pode anotar o que eu estou falando porque essas tratativas eu tive com o presidente da casa. Se não der certo lá as tratativas do presidente, que é o nosso presidente, aí tem que deixar isso claro, é o presidente da Assembleia que tem alavancado essas tratativas com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e por consequência do Congresso, para que a gente escolha uma outra forma de pagamento da dívida, que não seja a mais cruel e a que mais vai torturar o servidor e o próprio cidadão mais humilde que é o regime, se isso não acontecer e a gente tiver que votar o regime, o prazo é dia 17, não é dia 20. O prazo é até dia 17. Hoje é 1º de julho, se eu não estou equivocado. Se esse projeto chegar lá no plenário, ele terá emendas minhas e de outros parlamentares. Então, ele tem que passar pela CCJ, pela Comissão de Administração, tem que passar na fiscalização, tem que chegar em primeiro turno. O que chegar em primeiro turno, vai receber emenda. Só que aí, não posso até, eu vou, inclusive, conversar com o líder da oposição e os demais deputados do bloco, para que a gente faça o seguinte, para dizer ao próprio presidente da Assembleia, se pautar, a gente obstrua o resto da pauta. E aí não obstrui só o do Ipseng, obstrui toda a pauta. Porque aí o presidente vai ficar naquela, ou eu ponho, ou eu não ponho. Porque se pautar os outros, obstruímos o resto. E emendamos o resto também, fazemos emenda do restante. Tem hora que, quando a gente vê que a gente tem, que a gente está em desvantagem com o governo, aí não interessa se é projeto de deputado também não, a gente começa a obstruir tudo de deputado, inclusive, quando é assim, eu já falo com o presidente, não põe projeto meu na pauta, senão eu vou obstruir até os meus. Já falo assim com o presidente, senão eu vou obstruir, porque às vezes, não vamos botar um dele aqui porque ele deixa eu votar. Eu falo, não põe não, senão eu vou obstruir até os meus projetos. Por quê? Porque é o lado mais fraco. Somos nós que estamos aqui, que estamos aqui defendendo os servidores, somos a parte mais fraca no processo legislativo. Porque o governo tem a maioria. O governo tem a maioria. Então, presidente, o que eu sugiro, até aqui, concluindo a minha fala, que vossa excelência pudesse suspender a reunião para a gente tentar fazer um acordo. Porque se seguir o rito do processo legislativo e tem que seguir aqui, já que o deputado João Magalhães me fez um apelo, não encerra não, não encerra não, eu poderia ter encerrado, não encerra não, vai ser deselegante, o presidente da comissão está descendo, atendi o João Magalhães, não encerrei. Atendi o pedido dele. Isso é coisa de bastidor que vocês nem ficam ouvindo aí, que eu estou falando aqui agora. Não encerrei para não ser deselegante porque o presidente estava descendo o gabinete, dele, em respeito ao presidente. Bom, mas se seguir e tem que seguir o rito do regimento, nós não vamos conseguir sair aqui hoje, a não ser que os senhores e as senhoras, se bem que hoje realmente não tem mais jeito, porque colocar 18 horas aqui, obviamente, nós já vamos chegar na terça-feira. Como eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que voltar para casa hoje tão cedo, não tem compromisso nenhum, meu compromisso é a defesa dos nossos servidores, eu estou à disposição de vossa excelência, caso vossa excelência queira sentar e tentar aqui costurar um entendimento. Obrigado, presidente. A presidência indefere os pedidos de retificação da área, da ata, pela terça-feira, é sucinta, como diz o regimento, e, sob a mesa, dois requerimentos. Deputado Sargento Rodrigues, que nos termos regimentais, a votação nominal do requerimento da leitura da ata, não, não, esse eu já deixei, esse eu já deixei, não há de falar em votação em ata, porque o seguinte, votação nominal é indivíduo de votação, uma vez que a ata será aprovada, independente da votação, competência de considerar a ata aprovada é do presidente da comissão. artigo 24, regimento interno. Requerimento, deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a votação nominal da ata anterior. Para encaminhar? Nós deixamos de receber o requerimento de acordo com o regimento, deputado. Não, 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 você tem que citar qual, não, peraí, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Não, deputado Beatriz, e a atriz também. O que? Mas ela pediu o que? Eu sou o nome não, da ata. Ah, da ata. Da ata. Da ata. Tudo bem. É da ata. Então, na ata ainda. Vamos ver isso aqui. Deputado, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer que os temas alimentares na índica da correspondência, não há correspondências ser lidas nessa reunião. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, não, não há coisa. Quer ver? É. É, da correspondência. Essas reuniões se destinam a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar, proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende discussão e votação de parecer sobre propósito sujeito da apreciação do pré-lá. Quer dizer, deixa eu experimentar. Se não, ele vai tocando aqui. Quer dizer, se eu for experimentar. O senhor pode ler o projeto. Tá. Projeto de lei 2.238-2024, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Presidência do Servidor do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Deputada que subscreve e requer a vossa excelência no sistema do artigo 120 combinado com o artigo 131 do parágrafo do regimento tem que ser retirado de pauta o projeto de lei 2.238-2024 do governador do Estado. A deputada também deputada Beatriz Serqueira requer também que seja em regimento seja submetida a votação nominal do requerimento que seja retirado em pauta do projeto de lei 2.238-2024. Para encaminhar os dois requerimentos ou o primeiro? O primeiro requerimento para encaminhar. O primeiro requerimento para a votação nominal. Obrigada, presidente. Nós estamos no primeiro requerimento que é a votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Presidente, eu quero aproveitar os meus primeiros dez minutos para compartilhar com os colegas e compartilhar com as lideranças sindicais presentes, com a imprensa que acompanha essa segunda-feira de trabalhos, a questão de ordem que eu protocolei no plenário e que será apresentada por mim na primeira oportunidade que nós tivermos de plenário de votação. Optei pela questão de ordem direta ao plenário porque não se trata de algo que seja específico, que dependa de decisão do presidente de comissão, mas sim da mesa diretora da Assembleia, porque nós entendemos que esse projeto não poderia tramitar. E eu vou trazer aqui a argumentação, vou fazer a leitura para que todas as pessoas possam compreender. Questão de ordem. A deputada que este subscreve formula nos termos dos artigos 165 a 169 do Regimento Interno, questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 71 da Constituição Estadual e do parágrafo 3º do artigo 186 do Regimento Interno da Casa Legislativa com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. Governador do Estado encaminhou o projeto de lei complementar de número 35 em 2 de setembro de 2023 para a Assembleia Legislativa do Estado com vistas a regulamentar o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social. O projeto de lei complementar 35 de 2023 foi aprovado por essa Casa Legislativa em 13 de dezembro de 2023 e contou com 53 votos de deputados e deputadas a favor da matéria e nenhum voto contrário. Na proposição aprovada restou resguardado o direito dos servidores públicos contratados temporariamente pelo Estado que se aposentarem pelo regime geral de previdência social de permanecerem usufruindo da assistência médica hospitalar e odontológica do Ipseng extensivo aos seus dependentes conforme a seguir. Artigo 7. Fica acrescentado ao artigo 85 da lei complementar 64 de 25 de março de 2002 o seguinte parágrafo 12. Os servidores contratados nos termos da lei 23.750 de 23 de dezembro de 2020 e convocados nos termos da lei 7.109 de 13 de outubro de 1977 que perderam a condição de segurados em razão da aposentadoria pelo regime geral de previdência social bem como seus dependentes poderão continuar com direito a assistência a que se refere o caput mediante opção formal cuja regulamentação será feita pelo poder executivo estadual. Em 29 de dezembro de 2023 o poder executivo estadual sancionou o PLC 35 de 2023 que originou a lei complementar 173 de 2023 com veto parcial dentre eles o artigo 7 citado acima. Posteriormente o governador do estado encaminhou a mensagem 112 à Assembleia Legislativa que foi recebida pelo plenário em 22 de fevereiro de 2024 originando o veto 8 de 2023. O plenário desta casa em 24 de abril de 2024 com 56 votos contrários e dois a favor de deputados e deputadas rejeitou o veto 8 de 2023 em relação ao artigo 7 da proposição para resguardar o direito dos servidores públicos contratados temporariamente pelo estado que se aposentaram pelo regime geral de previdência social de continuarem usufruindo da assistência médica hospitalar e odontológica do Ipseng bem como os seus dependentes. O artigo 7 da proposição foi promulgado pela mesa da Assembleia Legislativa de modo a incorporar o parágrafo 12 ao artigo 85 da lei complementar 64 de 2002. Entretanto, em 18 de abril de 2024 o governador do estado encaminhou o projeto de lei 2.238 de 2024 que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O referido projeto traz grandes mudanças estruturais referentes à prestação do serviço de assistência à saúde aos servidores estaduais à estrutura do Ipseng às competências de seus principais órgãos à alienação do patrimônio do Instituto dentre outras medidas drásticas que afetam diretamente a vida de inúmeros servidores públicos do Estado que são beneficiários do Instituto assim como seus dependentes. Importante ressalvar que a normatização que trata da prestação do serviço de assistência médica hospitalar e odontológica bem como social farmacêutica e complementar aos segurados e seus dependentes está assegurada na lei complementar 64 de 2002 notadamente em seu artigo 85. Por isso que o direito dos servidores contratados de forma temporária que já se encontram aposentados pelo regime geral de previdência social de permanecerem usufruindo da assistência médica do IPSENG foi assegurado no artigo 7 da lei complementar 173 de 2023 originário do PLC que é o projeto de lei complementar 35 de 2023 de autoria do governador do Estado por meio da inclusão do parágrafo 12 ao artigo 85 da lei complementar 64 de 2002 o projeto de lei 2238 de 2024 de autoria do governador do Estado no seu artigo 19 estabelece abre aspas artigo 19 ficam revogados um os artigos 85 e 88 da lei complementar 64 de 24 de março de 2002 fecha aspas como se nota o artigo 19 do projeto de lei 2238 de 2024 prevê a revogação expressa do artigo 85 da lei complementar 64 de 2002 que trata da prestação dos serviços da assistência médica hospitalar e odontológica bem como social farmacêutica e complementar aos segurados e seus dependentes por outro lado o PLC 35 de 2023 aprovado por esta casa legislativa em 13 de dezembro de 2023 que originou a lei complementar 173 de 2023 possui o mesmo objeto de que trata o projeto de lei 2238 de 2024 ambos de autoria do governador do estado isto é o projeto de lei 2238 de 2024 fere o disposto no artigo 71 da constituição do estado que assim prevê abre aspas artigo 71 a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da assembleia legislativa fecha aspas igual modo o regimento interno da assembleia legislativa determina artigo 186 a iniciativa de projeto observado disposto na constituição do estado cabe parágrafo 3 a matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da assembleia cabe ressaltar desde já que na literalidade do que dispõe o artigo 71 da constituição estadual e artigo 186 parágrafo 3 do regimento interno o impedimento de apresentação de projeto de lei na mesma sessão legislativa acerca de matéria já apreciada pelo poder legislativo tal como se deu no direito contido no parágrafo 12 do artigo 85 da lei complementar 64 de 2002 somente novamente apresentado por meio do PL 2238 de 2024 artigo 19 surge ao menos desde a aprovação do PLC 35 de 2023 e seu encaminhamento ao governador para sanção em 14 do 12 de 2023 por meio do ofício 3.314 de 2023 logo considerando que o projeto de lei 2238 de 2024 foi encaminhado em 18 de abril de 2024 ou seja posteriormente a aprovação do projeto de lei complementar 35 de 2023 está configurado o impedimento contido no artigo 71 da constituição do estado e no parágrafo 3º do artigo 186 do regimento interno da assembleia legislativa em resumo a matéria aprovada no artigo 7º da lei complementar 173 de 2023 que incluiu o parágrafo 12 ao artigo 85 da lei complementar 64 de 2002 garantindo o direito aos servidores contratados de forma temporária pelo estado que já se encontram aposentados pelo regime geral de previdência social de continuarem usufruindo da assistência médica odontológica e hospitalar do Ipseng ao passo que a matéria é contida no artigo 19 do projeto de lei 2238 de 2024 projeto apresentado posteriormente e na mesma sessão legislativa retira o direito desses servidores com a revogação do artigo 85 da lei complementar 64 de 2002 portanto por se tratar de matéria constante de lei rejeitada pela assembleia legislativa novo projeto de lei não poderia ter sido apresentado na mesma sessão legislativa como é o caso do pré-ele 2238 de 2024 de autoria do governador do estado assim o projeto de lei 2238 de 2024 contraria o artigo 71 da constituição estadual e o parágrafo terceiro do artigo 186 do regimento interno da assembleia legislativa em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva esta questão de ordem considerando a fundação a fundamentação apresentada presidente essa questão de ordem foi protocolada por mim hoje e será lida no plenário da assembleia legislativa eu já estou antecipando porque neste caso não se trata de uma questão de ordem para ser resolvida pelo presidente da comissão eu só estou compartilhando a informação que em síntese quer dizer o que o governo quer a revogação do artigo 85 da lei complementar 64 só que nessa mesma legislatura a assembleia já rejeitou o veto do governador acrescentando um disposto a esse artigo 85 por isso não pode nessa mesma legislatura porque o que o governador vai fazer agora o governador vai com a aprovação desse projeto de lei ele vai acabar com o que acabou de ser votado pela assembleia legislativa isso de acordo com a constituição do estado isso de acordo com o regimento interno da casa não pode na mesma legislatura então não é possível a continuidade da tramitação desse projeto o governo podia até ter resolvido isso se lá na comissão de constituição e justiça tivesse retirado a revogação do artigo 85 da lei complementar 64 tivesse transformado o projeto em projeto de lei complementar e feito as alterações lá no artigo 85 da lei complementar 64 o governo optou por um outro caminho que é um projeto de lei próprio com todas as questões relacionadas ao IPSENG então não é possível a continuidade da tramitação de um projeto de lei que contém matéria já vencida pelo plenário da assembleia resolvida por todo o processo de votação então quer dizer em termos populares é uma grande puxada de tapete a assembleia decidiu uma coisa agora o governo quer passar por cima de matéria já votada na assembleia legislativa regimento interno da assembleia e a constituição do estado proíbem que isso seja feito então o governo não pode continuar a tramitação desse projeto de lei por conter matéria já votada e vencida pela assembleia legislativa mas perceba presidente não é uma questão de ordem para vossa excelência responder eu usei o meu primeiro tempo de requerimento para compartilhar a informação porque na medida que o projeto avança a cada semana a gente vai batalhando na primeira semana eu provoquei o tribunal de contas do estado na segunda semana eu provoquei o ministério público de minas gerais que foi semana passada e estou começando essa semana considerando que o projeto de lei está avançando na casa já saiu de uma comissão e o governo quer tanto que ele seja aprovado que já marcou a comissão de fiscalização financeira orçamentária para amanhã com esse mesmo projeto na pauta então eu estou apresentando uma nova uma nova questão que é uma questão de ordem informando que esse projeto contém matéria vencida no plenário da Assembleia Legislativa e portanto a sua tramitação está prejudicada nessa legislatura em votação requerimento para encaminhar para encaminhar deputado sargento Rodrigues Beatriz presidente presidente eu queria que vossa excelência eu estou com uma questão de ordem mas eu preciso fazê-la aqui antes do microfone fazê-la apartada com o presidente está suspenso o trabalho esse aqui não deputado João Magalhães eu queria deixar muito claro para vossa excelência eu gosto de fazer isso ao microfone nosso intuito não foi de ganhar mais tempo o nosso intuito foi realmente levantar uma questão de ordem olha eu conheço quem é assessor de deputado e sei quem é assessoria de governo e eu sei que antes antes do projeto receber encerrar a discussão para receber emenda como é que o assessor da liderança de governo vai tomar conhecimento de uma emenda que ela sequer foi recebida formalmente então vossa excelência está enganado a pausa que eu pedi foi exatamente para não precisar falar isso ao microfone mas a gente vê que vocês não estão tratando as coisas com o formalismo do processo legislativo como deve ser tratada eu entendo e aproveito aqui o encaminhamento que faz o requerimento já para deixar consignada a questão de ordem para o presidente olha presidente vossa excelência na condição de presidente em exercício e na condição de relator deu publicidade a emendas desse parlamentar que sequer outro deputado pode tomar conhecimento porque o deputado não pode tomar conhecimento sequer do parecer a não ser o próprio relator então como é que o relator vai chamar a consultoria a assessoria de governo e falar olha essas emendas aqui que o deputado apresentou sem que antes do projeto de lei entrar na fase de discussão encerrar a discussão e receber as emendas a partir do momento que ele recebe as emendas aí tudo bem é o mesmo é a questão é simétrica é por simetria lá no plenário nenhum deputado pode tomar conhecimento da emenda que o outro fez no projeto mesmo que seja o projeto dele não pode até que o presidente chegue na fase e fale olha tem uma emenda aqui do deputado fulano de tal é a partir daí que o presidente encerra a discussão o projeto recebe a emenda remeto a comissão X para aparecer ou deixo de receber a emenda conforme dispõe o artigo X do regimento interno mas é depois da posição do presidente simetricamente o presidente da comissão de administração por nesse momento ele faria a mesma coisa durante a discussão o deputado sargento Rodrigues apresentou as emendas tais tais que receberam no tal a partir daí é que é formalmente as emendas poderiam ser dada publicidade agora há mais a consultoria as consultoras de processo legislativo e os consultores que acessoram o relator tomam conhecimento não tem problema nenhum aí não tem problema nenhum então a Carol a a Ellen e as demais aqui tomar conhecimento é lógico que elas tem que tomar conhecimento porque eles fazem o protocolo o consultor que está designado relator ele vai ter acesso mas aí fica difícil então aí ah não mas fulana de tal é consultora é assessora do bloco do governo é assessora do deputado não há um desequilíbrio nessa relação há um desequilíbrio de forças de forças no sentido que primeiro já é um desequilíbrio aqui nós somos dois com quatro votos contrários óbvio que nós vamos perder todas as votações aqui agora também infringir o próprio regimento interno para levar uma vantagem aí já é demais então presidente eu fico aqui consignado a questão de ordem e é ela sendo superada pelo presidente ou ela não sendo acatada pelo presidente porque ao final da minha questão de ordem eu peço que a reunião seja encerrada porque ela ela não ouve aqui o cumprimento dos dispositivos regimentais lembrando presidente que lembrando e é bom que até as nossas consultoras saibam disso de vez em quando consultoria também e aí eu falo as consultoras e não consultor os consultores de processo legislativo lembrando que a assembleia é órgão da administração pública e o órgão da administração pública se submete a princípios do artigo 37 que é os princípios da administração pública e o primeiro princípio chama-se legalidade portanto legalidade estrita os atos da administração pública só pode ser feito ou não fazer se a lei assim o determina não é o particular então lembrando e aqui o lembrete vai até para as nossas consultoras do processo legislativo olha existe o regimento e o regimento está debaixo de uma construção seja ela do estado ou de uma construção federal princípios norteadores da administração portanto assim legalidade eu entendo que o princípio da legalidade foi violado quando o presidente exercício que até agora nós não sabemos quem é o relator da matéria porque não tem sequer o enunciado ah mas eu fui ali no livro ali e despachei no caderno interno beleza deu publicidade aqui porque o ato da administração pública ele só tem a sua concretude final com a publicidade não houve então sequer nós sabemos o deputado Roberto Andrade pode dizer que não eu serei o relator porque ele vai chegar na fase e falar vou que a relatoria mas ele vai chegar na fase vai chegar na fase em que ele fala em discussão vai chegar na fase que ele encerra a discussão e for apresentada tantos e menos nós não vencemos nada disso portanto presidente eu peço a anulação da reunião que seja anulado todos os atos de plano desta reunião na data de hoje e não sendo acatado certamente nós faremos ao presidente da assembleia se não for acatado a nossa questão de ordem nós faremos lembrando que vossa excelência deve obedecer princípios constitucionais e um dos princípios é legalidade é publicidade é transparência são princípios que a comissão também tem que que cumprir a própria deputada Beatriz Serqueira trouxe uma fala aqui importante aqui fora do microfone quando o João estava aqui meio o deputado João Magalhães líder de governo estava aqui meio que esbravejando quanto a isso tem que lembrar o seguinte olha uma coisa é o costume dos atos praticados outra coisa é o que determina o regimento então enquanto a gente está tocando os trabalhos da comissão em que todos os deputados estão de acordo acabou a decisão é política 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 meramente política nós estamos conscientes que está sendo tocado assim toca o barco eu até uso muito essa expressão toca o barco mas a partir do momento que nós estamos num processo de obstrução e que a gente vai exigir o cumprimento da lei o estrito cumprimento da lei porque nós também estamos na estrita legalidade tem que lembrar os nossos servidores da segurança aqui na comissão nós estamos na estrita legalidade e a estrita legalidade é cumprir fielmente o regimento interno eu não vejo porque o presidente em exercício e futuro relator da matéria possa pegar as minhas emendas que nem o outro deputado ou deputada pode ter acesso porque não pode não pode ter acesso porque que nem um outro membro tem vestido em mandato pode ter acesso e o relator e o presidente franquear as emendas para outras pessoas não pode então presidente fica aqui eu estou aproveitando inclusive presidente o encaminhamento eu poderia fazer até a questão de ordem então poderia fazer a questão de ordem a parte e vossa excelência seria obrigada a me dar o tempo para a questão de ordem mas eu estou aproveitando o próprio o próprio encaminhamento do requerimento para deixar pronta aqui a questão de ordem que eu espero que vossa excelência responda tempestivamente de maneira tal que anule todos os atos praticados pela comissão em deprimento do descumprimento do regimento interno e dos princípios que norteiam a administração pública essa é a nossa questão de ordem e eu tenho certeza que com o volume de requerimento que nós estamos aqui hoje a Beatriz já encaminhou os 10 minutos dela do primeiro requerimento como nós tínhamos requerimento de igual terror e o dela tinha sido protocolado na frente prevaleceu dela o meu ficou prejudicado mas tinha o mesmo terror que era primeiro retirada de pauta depois votação nominal do requerimento porque nós estamos ainda no requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta sem prejuízo dos outros que virão pela frente então presidente o que eu peço a vossa excelência é primeiro se manifeste prontamente sobre a questão de ordem aqui formulada verbalmente por isso deputado segundo presidente volto a repetir nós não temos pressa de ir embora nós estamos aqui exatamente para poder fazer obstrução nós viemos aqui para obstruir porque ah mas por que vocês estão obstruindo porque nós entendemos que o projeto é extremamente prejudicial aos servidores que já vem sofrendo com uma política de desvalorização que a gente não pode chamar de valorização por parte do governador Romeu Zema há em curso um processo de atrofiamento de políticas públicas de desprecimento do trabalho do servidor porque o governador pensa diferente a cabeça dele é completamente diferente ele acha que o servidor tinha que trabalhar não era 30 anos por ele trabalhava há 45 anos na cabecinha dele ele é assim porque ele fala não agora tem a longevidade como se a gente tivesse ser escravo do trabalho por resto da vida então é o apelo que eu faço a vossa excelência e vossa excelência novamente suspenda os trabalhos vamos ajustar chama chama amanhã de manhã a própria deputada Beatriz falou que olha vocês vão atrapalhar ainda de vocês lá no na posse às 17h30 olha aí já são 15h20 já são 15h20 estão suspensos os trabalhos o seu conhecimento deputado sargento Rodrigo um dos maiores entendedores os maiores especialistas aqui em regimento da assembleia mas nesse caso aqui eu tenho absoluta certeza e convencimento que eu agi estritamente dentro da legalidade então em votação o requerimento da deputada Beatriz Cerqueira que solicita que o requerimento que o projeto 2238 seja retirado de pauta não perdão deputado é a votação desculpa é muito requerimento deputada é que seja submetida a votação nominal o requerimento para ser registrado de pauta o projeto de lei 2238 de 2014 os deputados que aprovam permaneçam como estão rejeitado o requerimento com voto favorável deputada Beatriz Cerqueira do sargento Rodrigues requerimento da deputada Beatriz Cerqueira que seja retirada de pauta o projeto de lei 2238 de 2024 que seja retirada de pauta o projeto de 2038 do governador do estado para encaminhar presidente para encaminhar deputada Beatriz presidente eu vou encaminhar se puder só zerar lá meu tempinho e controlar presidente eu acho que tem algumas reflexões antes de nós entrarmos no conteúdo do projeto que merecem a nossa atenção nessa segunda-feira de acordo com o governo o projeto de lei 2238 ele é importante porque ele vai reorganizar o IPSENG para melhorá-lo não é isso que o governo fala se é algo importante para melhorar por que a pressa? essa é uma pergunta que ninguém vai me responder mas eu quero fazê-la para que todos nós possamos refletir juntos por que a pressa? por que precisa ficar enfrentando esses momentos de obstrução? é cansativo é desgastante para todo mundo para quem faz e para quem vai enfrentá-lo por que o governo insiste em uma aprovação rápida? já paramos para pensar sobre isso? é porque talvez os reais objetivos desse projeto não tenham a ver com o que o governo argumenta porque se fosse para melhorar o governo fala isso ele precisa melhorar do jeito que está não tem como precisa de mais recursos se for isso por que o governo tem que forçar a aprovação agora antes do recesso que o plano é esse votar antes do recesso eu tendo a avaliar deputado sargento rodrigues que existem outros interesses como por exemplo a disponibilização para a venda dos seis imóveis do Ipseng que são imóveis bem localizados em áreas disputadíssimas que você não tem como ampliar você tem que comprar o que tem que são imóveis em área central cinco imóveis aqui de Belo Horizonte e um imóvel é de São João Del Rey são imóveis em áreas muito nobres e que alguém tem interesse então qual é o interesse do governo em avançar com esse projeto de forma tão rápida a ponto de ir marcando sucessivas reuniões amanhã já tem a fiscalização financeira orçamentária marcada se hoje nós terminarmos sem votar o projeto o governo vai chamar outra reunião para dar continuidade às discussões desse projeto por que que os números os cálculos os estudos técnicos não são apresentados essa é a minha segunda pergunta porque quando o secretário de governo esteve aqui na assembleia na semana passada depois a secretária de planejamento e gestão depois o secretário da fazenda eu fiz o questionamento duas vezes onde estão os estudos por que que o governo está mudando de 270 para 500 reais o teto por que que o governo está mudando de 270 para o titular e seus dependentes para 500 por pessoa o titular 500 reais o dependente 500 reais por cada CPF que estudo vai nos demonstrar que essa mudança trará um retorno ao IPSENG que dá conta de resolver os problemas não tem me empresta o projeto por favor mérito se nós essa pastinha azul é a pastinha da tramitação do projeto então aqui tem o projeto a mensagem o projeto as comissões em que o projeto vai tramitar o projeto é isso aqui o que tem aqui é o projeto original e a sua tramitação ou seja tem o projeto original já tem o parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que já está aqui as emendas que foram apresentadas lá na comissão de constituição e justiça que são muitas aqui tudo isso aqui é a emenda que eu estou que eu estou passando e só o projeto acabou porque as outras pastinhas são projetos de lei de deputados que foram anexados a esse projeto de lei não tem estudo gente porque que retorno trará ao IPSENG taxar além dos 3.2 mais 1.6 para os servidores com mais de 59 anos que retorno essa taxação a mais trará para o instituto não sei tem nada aqui o dinheiro que virá com a com os incrementos que o governo quer fazer serão aplicados de que forma qual é o planejamento para melhorar o instituto vai fazer um novo concurso para suprir o déficit de 2.707 cargos do IPSENG atualmente vai ampliar a rede própria vai ampliar a rede credenciada não sei gente e eu não sei é porque não tem nada então o governo quer que a gente avance com um projeto que vai autorizá-lo a vender imóveis e aí o governo acha que tendo vinculado o dinheiro que parte é para o déficit previdenciário e parte é para o próprio IPSENG assistência à saúde está resolvido o problema dos imóveis não está porque a pressa com que o governo tenta avançar com esse projeto demonstra que existem outros interesses vocês se lembram da FUCAM vocês se lembram como o governo batalhou para a extinção da FUCAM autorizando no projeto de lei a venda dos imóveis da FUCAM que na época eram 11 imóveis se eu não me engano e aí vocês se lembram que de forma desatenta apareceu numa audiência da comissão de educação a informação de que os sócios da Localiza teriam se reunido com a direção da FUCAM para avaliar os imóveis vocês se lembram disso? eu não sei porque eu lembrei dessa situação porque acho que existe aí um interesse privado nos imóveis que hoje são do IPSENG e por isso a pressa porque há uma pressão que nós não enxergamos de quem é em relação aos imóveis porque toda vez que a gente questiona eu perguntei já mas qual é a avaliação? ah, mas a gente só pode fazer na hora do leilão mas a gente não tem uma avaliação sobre esses imóveis? o mercado não tem uma avaliação sobre imóveis localizados no hipercentro de Belo Horizonte que são valorizadíssimos que são disputadíssimos? claro que tem por que que isso não é apresentado? agora no momento da tramitação vou fazer uma pergunta que precede por que que venda de imóveis precisa constar num projeto de lei que supostamente tem o objetivo de melhorar o instituto? essas perguntas não tem resposta eu cobrei do secretário de governo quando ele esteve na assembleia assim como cobrei da secretária de planejamento e gestão que os estudos técnicos fossem apresentados e não pode ser tranquilo a assembleia avançar com um projeto de lei que muda estruturalmente o IPSENG não estou entrando no mérito do conteúdo da mudança mas não pode ser tranquilo a assembleia avançar com um projeto de lei que muda estruturalmente o IPSENG sem nenhum estudo sem nenhum cálculo essa mudança de teto ela é uma mudança que dá condições financeiras ao IPSENG por quanto tempo? não sei não está escrito em lugar nenhum 1.6 serão quantos titulares e dependentes que serão sobretaxados? não sei não está em lugar nenhum não tem nenhum estudo técnico não tem nenhuma informação não tem nenhum ofício do presidente do IPSENG informando porque na hora que nós entrarmos na parte de diligências todas as nossas diligências serão derrotadas então a gente não vai conseguir nem pedir informações porque quando a audiência foi realizada foi nessa comissão assim que o projeto foi protocolado nós convidamos a CEPLAG que não apareceu nós convidamos a secretaria de governo que igualmente não apareceu só apareceu o presidente do instituto que hoje é um presidente amanhã é outro depois de amanhã é outro ninguém garante que o presidente do instituto fique a tempo de ser uma avalista de todas essas mudanças o presidente do instituto com todo o respeito que eu tenho ele não é uma avalista desse processo as avalistas desse processo seriam uma CEPLAG uma secretaria de governo que não aparecem nos momentos que nós propiciamos um debate mínimo terminou para encaminhar para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente nós estamos no requerimento de retirada de pauta não é isso? bom presidente eu quero prazer aqui a vossa excelência que a gente vai continuar fazendo os apelos na verdade a gente precisava que vossa excelência tivesse encerrado a reunião e encerrar a reunião por qual motivo? primeiro já foi alegado né faltou ao presidente que até agora ninguém sabe quem será o relator ainda porque não foi dado ciência aos membros da comissão conforme determina que é o dispositivo do regimento interno então presidente o que nós temos aqui nós temos um projeto que não tem é outro ponto importantíssimo e que a gente inclusive né quero é tomar conhecimento se dentro desses requerimentos que foram elaborados aqui se a gente fez a o pedido de informação sobre o cálculo atuarial como é que você faz deputado João Magalhães como presidente Roberto Andrade e líder João Magalhães como é que a gente vai votar uma matéria que é estabelecendo valores valores de contribuições para segurado né e também percentuais sem saber qual que é o cálculo atuarial qual que é o cálculo atuarial sobre esses valores esse cálculo não foi feito não sei se a deputada Beatriz Serqueira chegou a observar se o projeto possui o cálculo atuarial e aí a gente fica assim impressionado como é que toca um projeto sem cálculo atuarial ah não o o cidadão o técnico lá né o o engravatadinho o filhinho de papai que papai pagou né a vida inteira os estudos dele que ele nunca nem arranhou o pé num caco de vidro ou passou numa moita de coloião esse engravatadinho lá da CEPLAG elaborou o projeto falou toma aqui manda lá pra eles só que eles não fizeram cálculo não põe esse valor aqui ó de 30 pula pra 90 que esse valor aqui é um valor que vai conseguimos arrecadar x põe esse valor aqui que é de 0 pula pra 60 o teto que é de 250 pula pra 500 que nós vamos arrecadar x mas ele não veio acompanhar de cálculo atuarial que todo instituto de previdência tem que ter todo e qualquer instituto de previdência tem que ter cálculo atuarial é assim que manda o projeto pra assembleia sem cálculo atuarial e aí nós ficamos aqui cobrando do relator quem sabe o relator baixe o projeto ele mesmo e fala olha CEPLAG tá faltando aqui o cálculo atuarial não tem cálculo atuarial isso é igualzinho o projeto de resolução que tratou do aumento salarial do governador quando a gente chega aqui nesta comissão e na comissão de fiscalização é um tal de falar que projeto não tem impacto financeiro de deputado e tem que dar pau o aumento do governador transitou aqui transitou em primeiro e segundo turno foi aprovado sancionado sem o impacto financeiro pra ele vale o servidor quando a gente faz uma emenda prevendo um certo benefício deputada Beatriz ou quando a gente faz uma emenda autorizativa aí eles falam que não está acompanhado de cálculo no impacto eles dão pau vou repetir o projeto de resolução da mesa 415 da assembleia o Zema não mandou pra essa casa o projeto de cálculo do impacto financeiro do aumento do seu salário e do secretário de estado o projeto tramitou ele sancionou mas aí pode quando é emenda de deputado não pode se é pra aumentar o salário do governador e dos secretários em 298% aí pode então presidente o que a gente percebe que há uma incoerência quando a gente cobra que esse projeto por exemplo estão aumentando valores por segurados aliás pelos dependentes estão aumentando o valor do teto de cobrança de 250 para 500 mas a gente não tem o cálculo atuarial esse cálculo presidente ele é muito importante para que o legislador que somos nós possamos saber o que o governo pretende com essa arrecadação está arrecadando pouco está arrecadando muito está arrecadando o suficiente para pagar a curtear a saúde dos servidores a gente não tem a informação então quem sabe uma dessas nossas diligências que nós apresentamos aqui presidente possa vossa excelência possa acatar alguma de nossas diligências para que o governo fale qual que é o impacto financeiro e orçamentário da proposição para que o governo possa dizer dentro desse impacto que seja apresentado está aqui um dos requerimentos olha aqui um dos requerimentos que eu tenho o deputado que subscreve requer de vossa excelência os servidores mentais seja o PL 2238 baixada de dirigência a CEPLAG secretaria de planejamento de gestão para que informe a essa assembleia o impacto econômico e financeiro da proposição apresentando o cálculo atuarial é um dos requerimentos presidente que nós fizemos aqui para essa comissão por quê? porque nós entendemos que para a gente ter a segurança jurídica de poder aprovar essa matéria ou não a gente precisa desse cálculo porque não é simplesmente lá os os engravatados em ar-condicionado lá os mauricinhos e vão lá e falam olha põe x valor aqui x valor ali e manda para a assembleia e o pior o que a gente vê nesses projetos aliás o pior não é nem o governo o pior é a postura de alguns colegas deputados e deputadas que o governo manda um projeto para a assembleia e eu conversei várias vezes com o colega deputado Zé Laviola e ele mesmo se queixou várias vezes falou o governo manda isso aqui para a gente mas se quer vem aqui no gabinete da gente explicar se quer o governo chega e conversa com o próprio relator conversa com ninguém não manda o projeto e aqui fica o João Magalhães fazendo aqui um equilíbrio né ele fica fazendo equilíbrio danado aqui entre ser cobrado pelo relator e o governo sendo omisso com as informações que muitas vezes o próprio relator pode resolver uma série de questões de ordem que a gente faz o próprio relator pode dirimir um acerto um número de dúvidas quando quando o relator realmente ele fala não eu não vou ser apenas relator para endossar o que o governo manda eu vou ser relator entendendo com profundidade sobre a matéria então para entender com profundidade o que o relator deve fazer olha ali de governo eu solicito que o pessoal da CEPLAG e ou da fazenda vem aqui até a liderança de governo senta comigo e vamos discutir esses pontos aqui porque eu estou sendo questionado lá na comissão porque hoje vocês não vão votar esse projeto deputado relator então a gente dá inclusive uma sugestão aqui chame os técnicos do governo leve até a sua sala ou a sala da liderança de governo e começa a cobrar deles sobre esses valores porque era 30 pulou para 90 porque que era zero pulou para 60 qual foi o cálculo que vocês fizeram para cobrar isso aqui dos dependentes a lei dos 3.2 qual foi o cálculo quais são os valores como é que foi feito isso aqui porque eu estou sendo questionado eu não sei porque eu tenho certeza deputado Roberto Andrade que o senhor não tem condições de nesse momento responder esses questionamentos porque a gente lê o projeto a gente não consegue eu sou advogado eu leio o projeto eu não consigo como é que eu vou saber eu preciso saber quantos funcionários tem vinculados a EPSENC eu preciso saber quantos dependentes tem de cada um eu preciso saber a faixa etária de cada dependente eu preciso saber uma série de informações do governo olha por dependente por segurado arrecadação de 3,2 e tem que saber o salário porque o salário varia de faixas salariais sobre 3,2 de x valor nós temos quantos servidores de x valor mas quantos servidores quantos dependentes tem quantos são maiores de 21 ou menores de 21 tudo isso tem um número tem um valor para a gente saber se esse valor é um valor que é menor do necessário que é um valor satisfatório ou se é um valor para mais e que a gente poderia estar aqui exatamente podendo negociar com o governo o deputado João Magalhães abriu aqui deputado João Magalhães abriu aqui a fala dizendo o seguinte deputada Beatriz ué quando a gente fez os primeiros questionamentos você falou assim olha eu tinha uma série de compromissos hoje tinha que ficar aqui por causa do projeto deputado João Magalhães fez a seguinte fala ué vamos conversar o governo está disposto a negociar o que vocês querem negociar essa fala esse aqui é um ponto agora como é que a gente vai negociar com o governo só o governo tem informação como é que faz doutora Camille só o governo tem informação nós não temos informação a gente não tem informação quanto é que ele está arrecadando por cada dependente por cada segurado quantos segurados tem quantos filhos menores de 21 maiores de 21 toda essa somatória que eu vejo que é um ponto nevral do projeto porque você não pode sair de zero para 90 reais você não pode sair de 250 e pular para 500 ué não tem faixa intermediária então você sai 250 para 500 ué por que que não tem uma faixa ali de 300 de 400 para chegar nos 500 não eu quero porque o governo nesse ponto seguinte ele tem as informações porque o governo tem o governo só não repassa não repassa e aí eu falo é triste a gente ver colegas deputados e deputadas se submeter a vontade do governo simplesmente passando né absorvendo um parecer sem questionar sem buscar informações que é o papel do parlamentar no mínimo quando eu vi aqui o deputado Zella Viola ficando esbravejando o início falou opa pelo menos aqui agora a gente está tendo uma reação do próprio relator é porque esse tipo de coisa vocês não não consegue ver porque coisa de bastidor o deputado não vai falar isso no microfone porque senão o governo vai lá e vai retaliar o deputado agora como é que nós fazemos eu faço aqui um questionamento ao deputado ao deputado Roberto Andrade Roberto Andrade vossa excelência sabe enquanto relator da matéria qual que é o valor arrecadado por cada servidor que é o segurado direto por cada dependente por faixa etária de dependente quais são os valores que chegarão nos cofres do IPCENG ele é ele é satisfatório ele atenderá a política pública para atender o servidor porque o hospital lá posso até ter enganado o hospital lá de Manhuassu fechou lá o convênio foi fechado por que? falta de repasse falta de pagamento então são essas as nossas os questionamentos deputado João Mangalhães falaram vocês estão aqui para obstruir realmente nós estamos para obstruir mas obstruir por que? é porque a gente entende que a gente gostaria de ter essas respostas entendeu presidente? são essas as considerações iniciais muito obrigado pela ordem eu quero fazer trazer uma informação já foi acostado ao projeto todas as informações que o sargento Rodrigues acabou de solicitar já estão disponíveis só solicitar no projeto a segunda coisa presidente quero fazer uma correção aqui na fala do deputado sargento Rodrigues quando ele disse que o governador mandou para essa casa um projeto para aumentar o próprio salário e sem impacto esse projeto não foi de autoria do governador como todos nós sabemos isso é um projeto esse projeto é de autoria da mesa da assembleia e não do governador questão de ordem presente artigo 64 questão de ordem deputado sargento Rodrigues eu só peço deputado sargento Rodrigues não vou ser breve a questão de ordem é ela que ele cumpra os prazos ele que é nosso professor de regimento cumpre os prazos para a gente poder tocar os trabalhos você pode usar todo o regimento todas as suas o que o regimento lhe 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 permite para fazer as obstruções mas se detém também aos tempos tá bom eu vou a questão de ordem porque ele foi citado nominalmente eu citei o governo e ele citou ao deputado a questão de ordem que eu faço é o seguinte presidente deputado João Magalhães se a assessoria de vossa excelência prestou atenção eu falei o projeto de resolução da mesa eu citei não pois é então é porque então vossa excelência talvez estava no telefone vossa excelência disse que não veio acompanhar de impacto não pera aí primeiro que eu disse que o projeto de resolução da mesa citei até o número 415 agora eu não vou eu vou reafirmar e eu desafio a vossa excelência ou qualquer comissão assessor de governo aqui a pegar a tramitação do projeto projeto de resolução da mesa apresentado pela mesa agora quem tem que encaminhar o impacto é o governo não é o presidente da assembleia não não joga o presidente da assembleia nesse rabo foguete que ele não tem culpa não o governador pediu o presidente é fato para apresentar o projeto de resolução da mesa 415 o presidente apresentou o governador tem dever dever legal de encaminhar o impacto financeiro e eu desafio qualquer um aqui a pesquisar o projeto de resolução sobre toda a sua tramitação e falar assim onde é que está o impacto financeiro não veio o impacto financeiro o projeto foi votado aprovado nas comissões aprovado na pela mesa da assembleia em plenário sem impacto financeiro agora quando é uma emenda de deputado aí não aí não pode não pode não pode então vou repetir o projeto de resolução da mesa que foi aportado pelo presidente da mesa a pedido formal porque não pode ser diferente é o governador que tem que oficiar o presidente porque não é assim ô ô Tadeuzinho ô Tadeuzinho apresenta um projeto de lei aí para nós aumentar o nosso né o faz-me-ri vou falar assim bem popular o faz-me-ri não nós estamos tratando de poder para poder então ele teve que oficiar o presidente sua excelência o presidente da assembleia solicito que apresente o projeto de resolução da mesa equiparando os salários assim 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 ele fez eu desafio qualquer deputado deputada consultor a encontrar o impacto financeiro não mandou até hoje e eu ainda falo o seguinte eu falo isso várias vezes na hora que um sindicato uma associação a nível nacional souber manejar a ação direta lá no Supremo e atacar o ponto certo que infelizmente a Conatec ou Concatec não soube os advogados que manejaram não foi no ponto crucial aquele aumento salarial será toda no lado pega a manifestação da AGU ela vai no ponto certinho não tem e eu desafio o líder de governo não tem impacto financeiro vai dizer o governo pode quando é emenda parlamentar fala assim ah vamos fazer isso não não pode isso aqui não pode não tem impacto então aqui é o seguinte se é do governador sim senhor não senhor e eu peço benção se é emenda de parlamentar o deputado não perde nem tempo de fazer o consultor ali dá um trabalho de escrever para fundamentar a rejeição da emenda ele já fala assim não é emenda eu já rejeito por falta disso e disso verbal já rejeita a emenda verbalmente mas quando é do governador os deputados votam assim numa cara assim boa sem impacto financeiro então se alguém quiser aqui confrontar o desafio fica à vontade muito obrigado senhor presidente pois não só quero encaminhar a vossa excelência a correspondência recebida a Cegó com as informações horas solicitadas muito obrigado uma correspondência que o deputado eu determino a consultoria de anexação ao projeto pela ordem deputado Beatriz por favor só um instante eu vou pedir para a gente encerrar eu vou mandar eu vou pedir para a gente suspender aqui por três minutos só que eu só vou tomar um remédio eu gostaria de fazer um apelo aos colegas já que nós estamos aqui num processo legítimo de obstrução estamos seguindo como diz o deputado sargento Rodrigo estritamente a lei eu vou solicitar então os colegas também que também sigam estritamente o que diz o regimento e vamos cumprir também os prazos regimentais dos 10, 5 minutos aquilo que determina o prazo então eu faço um pedido um apelo a deputada Beatriz me conhece deputado sargento Rodrigues também me conhece sabe que eu nunca das nossas audiências das nossas reuniões do dia a dia eu nunca fui de interromper a palavra dos colegas nem dos convidados que aqui participam da nossa audiência mas como hoje é uma reunião atípica tem toda uma história então eu gostaria de fazer esse apelo aos colegas para a gente continuar com os nossos trabalhos pela hora deputada Beatriz Serguida presidente nós já somos colegas pela segunda legislatura que eu sou deputada pela segunda legislatura então vossa excelência deputado João Magalhães assim como a colega Nayara também o deputado João Júnior sabe que eu trabalho com muito zelo e com muita seriedade as pautas que eu me sinto responsável e tenho compromisso essa pauta do IPSENG é uma pauta que eu tenho muito compromisso eu sou oriunda do serviço público presidenta e coordenadora de entidades de classe então é uma pauta que para a gente ela é muito importante vossa excelência nos deu conhecimento agora de que foi encaminhado chegou agora um ofício do governo de estado com uma série de informações perguntando aqui são mais de 200 páginas de informações para garantia do contraditório do direito à informação eu gostaria de solicitar aos colegas que nós não déssemos continuidade a essa reunião parássemos onde nós estamos para que nós tivéssemos acesso a esses documentos não só o acesso mas que nós tivéssemos condições de minimamente analisá-los porque da análise deles agora a gente pode reorientar a nossa atuação porque às vezes a partir de agora eu vou começar a dizer questões que podem ter sido resolvidas pelos documentos que foram encaminhados agora nesse momento pelo governo do estado então fica comprometido o meu trabalho parlamentar aquilo que eu poderia apresentar o planejamento de questões de ordem de eventualmente obstrução ou eventualmente emendas que pudessem ser apresentadas ao projeto de lei então eu queria fazer fazer esse apelo são quatro horas da tarde não tem nenhum prejuízo o encerramento da reunião nesse momento e a continuidade não não são não são tem planilhas tem planilhas eu perguntei antes de fazer o pedido são mais de 200 páginas para que minimamente a gente tenha acesso às informações porque eu acho inclusive que esse ofício do governo já é de alguma forma resposta aos nossos questionamentos que eu estou há semanas falando não tem estudo não tem não tem documento não tem comprovação o que vai acontecer qual é o estudo feito quer dizer pode ser que os questionamentos que eu tenho feito por exemplo estejam respondidos nesse documento mas como vai ser paralelo o debate aqui as votações e e a chegada dos documentos seria bom pro trabalho parlamentar que a gente desenvolve com zelo com apreço vocês podem vocês sabem que eu não trago informações falsas vocês sabem que eu não fico não fico blefando sobre dados sobre informações então se nós pudéssemos enquanto minoria ter um acesso qualificado a toda essa documentação antes da continuidade da tramitação do projeto aqui nessa comissão é um apelo que eu faço a vossa excelência eu perguntei senhor presidente só para contraditar sou contra a a solicitação da deputada Beatriz vamos continuar agora esse processo não vai ser votado hoje tem tempo de estudar até amanhã se for pedido vista ou distribuir avulso amanhã vai voltar a discussão normal a hora que vocês quiserem se quiserem se quiserem a gente pode fazer um ajuste um acordo distribuir a avulso agora a gente só vota amanhã no final da tarde amanhã vai ter votação em plenário amanhã vai terça e quarta terça e quarta e quarta de manhã tem votação em plenário aí não vota então não vai votar então tem que ser hoje amanhã mesmo não amanhã tem votação em plenário amanhã está suspenso os trabalhos por alguns instantes amanhã é de retirar de pauta os deputados que aprovam permaneçam pela ordem nós já encaminhamos este requerimento nós estávamos encaminhando todos já encaminhamos já os deputados os deputados que aprovam permaneçam como estão está rejeitado o requerimento projeto de lei 2238-2024 em turno 1 de autoria do governo do estado avoco a relatoria da matéria e determino a distribuição do avulso o adiamento de inscrição é depois as cartas 16 horas 16 horas cumprida a finalidade da reunião apresenta graças a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião já ser realizada amanhã às 16 horas é porque a gente sempre conversa com as pessoas que estão aqui presidente eu só pedi pela ordem porque a gente sempre tem o hábito de conversar e explicar as pessoas que estão acompanhando essa tramitação todos os nossos requerimentos até essa fase foram votados e derrotados então eu e o deputado sargento Rodrigues na verdade gente foram duas horas pouco mais de duas horas até entrar nessa fase que é quando o deputado presidente e relator acabou de distribuir em avulso o parecer isso quer dizer que não vota hoje e aí uma nova reunião está convocada para amanhã às 16 horas onde começa tudo de novo mas aí amanhã se eles vencerem todos os nossos requerimentos de obstrução amanhã já fica já pode ser votado caso todos os nossos requerimentos de obstrução sejam vencidos então esse é esse é o ponto em que nós nos encontramos mas eu queria também prestar esclarecimentos a respeito do ofício que chegou porque a gente teve a oportunidade de ler o ofício enquanto a gente conversava discutir as coisas aqui esse ofício que chegou não é o ofício que foi encaminhado à Assembleia na verdade o ofício que chegou é uma correspondência interna entre o IPSENG e a Secretaria de Governo o IPSENG prestando algumas informações à Secretaria de Governo mas que é o ofício 298 mas as planilhas citadas no ofício não foram enviadas à Assembleia o estudo atualizado que está descrito aqui nesse ofício também não foi os estudos não foram enviados à Assembleia o que foi enviado à Assembleia é um laudo que está no final desse mesmo ofício que são laudos relativos aos imóveis esses nós verificamos os laudos foram encaminhados e nós vamos de hoje para amanhã ter condições de fazer uma leitura mínima desses laudos mas as demais informações que constam nesse ofício não foram enviadas à Assembleia Legislativa inclusive o ofício cita o ofício anterior do IPSENG do gabinete da presidência do IPSENG que é o 189 onde estariam apresentados valores relativos ao estudo de projeção de contribuição esse ofício também não foi encaminhado à Assembleia Legislativa então o que a gente tem são os laudos que estão descritos aqui na segunda são seis laudos esses foram enviados todas as outras questões que estão descritas nesse ofício não foram enviadas à Assembleia Legislativa então estou esclarecendo que em algum momento ficou aparecendo nossa eles enviaram as informações não não enviaram e aí a gente está tendo acesso aqui o que tem são os laudos aqui 12 imóveis que é o que eu estou levando uma cópia para a gente analisar até amanhã mas o que nós temos é isso então amanhã vai estar na pauta novamente porque o presidente acabou de convocar a reunião e aí vencidos os requerimentos de obstrução se forem vencidos já pode ser votado eu estou querendo com isso também pessoal fazer um alerta que a gente está chegando numa etapa final o que quer dizer que as nossas ações até o feitas até o momento não foram suficientes para impedir o avanço da tramitação então é um alerta porque aí é preciso que as entidades sindicais façam uma avaliação do que fazer porque aqui vocês têm acompanhado que a gente está fazendo tudo tudo fomos a órgãos de controle externo já tem questão de ordem no plenário tudo que pode ser feito no âmbito da luta dentro da assembleia está sendo feito desde a CCJ porque por lá o projeto ficou um bom tempo e aí então é preciso que vocês avaliem os próximos passos de pressão porque o governo está bem decidido em avançar com esse projeto aqui na assembleia então ele quer vencer todas as comissões e pautar no plenário esta semana é esse o quadro que se desenha porque vencida o processo na administração pública vai para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária então eu quero agradecer a gentileza do presidente para que eu pudesse dar essas informações mas nós estamos chegando numa reta final aqui então eu preciso que vocês avaliem quem está acompanhando a comissão das mais diferentes regiões do estado é importante que vocês avaliem quais são os próximos passos de pressão na luta que aqui a gente está fazendo toda a luta mas como a gente sempre aprendeu requerimentos de obstrução eles chegam ao momento que eles acabam e foi o que aconteceu hoje todos os nossos requerimentos até essa fase foram vencidos mesmo a gente votando apresentando questão de ordem apresentando outras questões então é importante ter essa leitura do processo interno tá bem obrigada presidente presidente pela ordem presidente é apenas para deixar claro o pessoal deve estar questionando falou olha o deputado anunciou que tinha tantos requerimentos porque são fases então os requerimentos tanto os meus como a deputada que coincidiam ser matérias idênticas ora era um requerimento meio hora de autoria dela nós até ali nós encaminhamos todos os requerimentos discutimos atos ou seja vencemos essa etapa os demais requerimentos estão a partir do momento que ele vai partir para a discussão porque não chegou nós não entramos na fase de discussão então na fase de discussão é que a gente vai fazer é o encaminhamento dos demais requerimentos então não chegou a fase de discussão ele avoca a relatoria e distribui a bolso então ele não chegou na fase de discussão e na fase de discussão teremos os outros requerimentos além disso além da obstrução aqui na comissão ainda vamos tentar obstruir lá na fiscalização financeira orçamentária obviamente e depois já em primeiro turno em plenário para poder fazer lá para ele entrar em votação ou o projeto encerra a discussão ou ele tem que passar por seis sessões para fazer o encerramento no processo automático só que até lá nós vamos também usar ou planejar qual será a melhor estratégia para utilizar em plenário o fato é nós vamos continuar combatendo o projeto da forma que ele está nós entendemos porque uma planilha aqui com 222 páginas como é que você consegue ler isso até amanhã às 16 horas é humanamente impossível mas nós vamos continuar batendo a tecla que apontam pontos nesse projeto que é extremamente ruim para os servidores repito principalmente para os servidores de menor salário esses serão drasticamente mais afetados ainda e é isso que a gente tenta aqui convencer e argumentar junto ao governo e ao próprio relator obrigado presidente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar os convocos para a próxima reunião extraordinária a serem realizadas às 9h30 do dia 3 não às 16 horas do dia 2 do 6 e às 9h30 do dia 3 do 6 para apreciar o projeto 3 do 7 para apreciar o projeto 23-38-2024 2 do 7 para apreciar o projeto 23-38-2024 determina a lavatura da ato e serve o trabalho obrigada 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 O que é isso?